Foi anunciado no início de janeiro de 2020 pela prefeita Glaucione Rodrigues um empenho de 6 milhões e meio, que faz parte do projeto de 47 milhões para ampliação do sistema de abastecimento de água de Cacoal. Em uma conversa com o presidente do SAI, ele nos explica como vai funcionar esta ampliação. Na realidade, esse projeto é um projeto amplo, de 47 milhões, repartido em duas etapas, uma de 26 milhões e outra de 21 milhões. Esse 6 milhões e meio faz parte da primeira etapa. Então, a gente vai provavelmente, a gente está aguardando definição ainda do Ministério de como vai licitar essa parte, mas já o recurso já está empenhado, diga-se de passagem, por intermédio do senador Marcos Rogério, que se prontificou a correr atrás disso e disponibilizou esse recurso. E provavelmente a gente deve iniciar com a nova estação de tratamento aqui dentro do pátio do SAI mesmo. E posteriormente as redes, a captação e os reservatórios, que são necessários para contemplar todo o projeto. Devido à implantação do novo sistema, haverá algumas mudanças no sistema de abastecimento. Hoje o município de Cacoal é abastecido todo por bombas, todo bombeado, água pressurizada, todo por energia. Posteriormente a execução de todo esse processo, esse projeto está pronto. Toda a água vai ser por gravidade. Ou seja, a gente abastece os reservatórios, os reservatórios mandam por gravidade para as residências. A instalação de cinco reservatórios no município de Cacoal deverá elevar a capacidade de cerca de 10 milhões e meio de litros de água. Quatro vezes mais do que a capacidade atual. Gerando uma economia por não necessitar do bombeamento. Segundo Jadir, após a conclusão desse projeto, toda a cidade de Cacoal receberá o fornecimento de água pelo novo sistema. Acabando então com a falta de água em alguns bairros. Todos os bairros serão beneficiados. São cinco reservatórios que vão circundar o município. Esses reservatórios vão atender toda a população de Cacoal. Os reservatórios atuais têm a capacidade total de 2 milhões e 200 litros de água. Todo investimento da obra é por conta do governo federal. Ficando para o município apenas a contrapartida. Esse recurso é a princípio do governo federal, sem custo para o município. O único custo que a gente vai ter é a contrapartida. Porque como é um projeto antigo, os valores já foram atualizados. Então essa contrapartida vai sair do município do SAAI especificamente. Mas o restante, o grosso do recurso é do governo federal.